E, né, todo mundo querendo mostrar serviço, todo mundo querendo aquela cadeira, aquela cadeira especial, lá naquele lugar, né? E pra isso, fazem coisas do arco da velha que fala, é assim que fala esse ditado. Esqueci, não sei mais ou menos como é que fala. Acho que é assim. Enquanto isso, o povo vai, ó, porque sempre sobra no mais fraco, né, gente? Por incrível que pareça, toda coisa ruim feita pelo governo, ela nunca sobra no forte. O forte sempre vai jogar pro mais fraco. Ah, o governo aumentou o imposto para o rico, aumentou o imposto não sei do que, agora o rico vai ter que pagar imposto. Ah, o empresário fala, ah, governo aumentou o imposto, vou passar o imposto pro consumidor, porque eu não vou perder o meu lucro. Aí o consumidor paga o imposto que ele só repassa. Sempre estoura no bolso do pobre. E o pobre não enxerga isso. Pobre, metade aí, né, dos pobres brasileiros não conseguem enxergar. E a corda vai sempre estourar no bolso dele, né? Sempre o bolso dele vai ser ragado. Fico por aqui, deixe seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Fico por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e 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 deixe seu like, se inscre